Dia de clima agradável, temperatura ideal para talvez pegar uma praia, mas em Tubarão pelo menos cerca de 500 pessoas decidiram acordar cedo no domingo para correr. Isso porque foi realizada a segunda corrida rústica que homenageia o artista plástico tubaronense Vila Izumblik. A realização é do Clube de Corredores de Rua de Tubarão Cortuba, com o apoio da Gerência de Turismo, Cultura e Esporte, Fundação Municipal de Cultura e Esportes, além do curso de Educação Física da Unisul. E o dia está maravilhoso, as pessoas estão participando, agradecemos a família que também está presente, está quase todos os netos, filhos dele, então a gente está bem contente, bem feliz. A atividade, que teve início por volta das 8h30 da manhã, contou com várias modalidades, desde infantil até veteranos. Exemplos de superação por aqui não faltaram. O Claveson e a Clésia são pais do Caio, que é portador de necessidades especiais. Eles queriam muito participar da prova e conseguiram. Nós acompanhamos, vimos no Facebook algumas famílias em São Paulo que correm com os filhos especiais, né? E como a gente começou a correr esse ano, ou um corria ou outro corria, para cuidar dele. A gente decidiu buscar esse triciclo e estamos estreando ele hoje, correr junto com ele foi muito bom. A intenção deles é que a experiência não fique apenas na memória, e sim que a atividade vire rotina. Pretendem participar outras vezes? Todas, todas que tiver. A Corrida Rústica, em homenagem ao artista plástico Velizum Blik, foi realizada pela primeira vez em 2013, em comemoração ao centenário do artista. Neste ano, deveria ter ocorrido em outubro, mas teve que ser adiada. Devido a não ter como conseguir conciliar a data do dia 12, a gente passou para o dia 7 de dezembro. Espero que os próximos anos tenham continuidade. Durante a corrida, o trânsito no centro de Tubarão sofreu algumas alterações. Soldados do Batalhão de Infantaria do Exército, Polícia Militar e Guarda Municipal auxiliaram na organização.